Toma uma olhada nas conversas de um atinge de rabia, meu filho Vamos voltar a escutar o que é o da roxa E nessa levada de Raquel e seu teclado Tá começando mais um canal, carai Fica aqui filha da puta Sim, e outra porra é Raquel e seu teclado mesmo Eu não sei se ela botou errado ou foi ela que quis botar assim É Raquel e seu teclado Bom, essa semana foi uma semana mais ou menos, né? Sempre aquelas discussões de família Mas que a gente tem que levar na boa E tá chegando a idade aí, ó Todo mundo sabe, meu filho Chegou aos 18 anos Fodeu Você chega na idade dos 17 Chegando por 18, amigo Acaba toda a moleza que você tinha Quando acaba essa moleza, nego, velho Você vai começar a fazer tanta coisa que você nunca fez Trabalhar Você vai começar a trabalhar, velho Trabalhar, velho Foda de foder trabalhar Fica 18 anos Não deixe seus amigos na rua A única coisa que vocês vão falar E aí, Pivete Fazendo 18 anos já, hein? Rapaz, é, 18 anos Pivete, você tá fudido Você tá ligado, né? Você tem que estar listado Tem que tirar título do eleitor Tem que tirar as porras todas Pode ser preso, velho Você sabe disso, né? Pivete, você é o filho da porra Você vem lembrar logo que o cara pode ser preso Eu sei que eu posso ser preso Mas eu vou fazer por não ser preso Não é essa porra Eu sei, Pivete Você é foda de foder Você não vai ser preso não Tô ligado? Você é muito doido Pois é, a única coisa que as pessoas sabem lembrar Quando você vai completar seus 18 anos É que você pode ser preso Tome no cu Poda-se Bom, é uma parte da minha revolta Porque as pessoas só sabem dizer que vai ser preso Porra, para de falar de ser preso Vamos fazer alguma coisa que preste Ser preso Preso é uma porra Eu não vou fazer por ser preso? Eu sou um nerd, eu sou um nerd Eu sou um nerd Eu sou um nerd, eu não vou fazer porra É sempre assim Você fica de maior e não tem elogio de ninguém A única coisa que você vê A maioria das pessoas chega em você e dizem Porra, tá de maior, pode ser preso Porra, caralho, você já pode ser preso Sua mãe até vai Mas é um elogio mais ou menos Parabéns 18 anos Vai parar de ser vagabundo e vai começar a trabalhar Porra, caralho Eu ainda acho que escutar isso da mãe, velho Deve doer no brilhoquinho, velho Na biloquinha do rabo Chega até doendo anos Você fica até cinco dias sem cagar Com uma pera dentro do seu mulaco Para não sair o tolete Pois é, parceiro Eu ouvi uma coisa dessa da mãe É foda de foder É pra você cavar um buraco com você mesmo E se enterrar E botar uma plaquinha lá em cima Não é preciso deitar RIP Plaquinha de... Já era, tá morto Nem com minha mãe eu moro, cara Eu moro é com minha avó Bom, é isso E quem gostou do vídeo, curte Dá RT lá no Twitter Twitter, velho Caralho Vocês vão ajudar a gente a crescer Vocês vão ajudar a gente a crescer E com fé em Deus nós vamos crescer E com a ajuda de todos vocês Então galera É isso que eu tenho a dizer Se vocês gostou do vídeo, curte Se vocês não gostou, critica Critica Favorita o vídeo, por favor Porque só assim vocês me ajudam na divulgação E muito obrigado por curtir Chega lá no Twitter Segue a página oficial do canal E muito obrigado Valeu É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis